Obrigado. 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 do apexo. Restos de exames são particularmente. É que o depistagem do concerto da prostata é indica para o paciente? Sim. Sim, por favor? É, então, é o depistagem. Lachem. É, então, é o depistagem. Depistagem. É a esperança de vida que ele é suposto. É, então, é o depistagem. Ele é supérieur a 5 anos. Ele é supérieur a 5 anos. Ele é supérieur a 5 anos. Ele é supérieur a 45 anos. Ok, então o patient interno, ele é agido de 45 anos, mas um dos antécédentes familiares de um pai. Como ele dá os antécédentes familiares de cancer de la prostata, ou um dos antécédentes familiares de cancer de la mãe, ou um dos antécédentes ethniques. Então, os noirs, eles têm mais de cancer de la prostata. Então, em présence de antécédentes familiares ou ethniques, o depistagem se faz a 45 anos. Ou em absence de antécédentes familiares ou ethniques, o depistagem se faz a partir de 50 anos. E aí, ele é demorado todo feito. Chez o paciente, o depistagem é indicado. Ok. 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 ... ... ... ... ... Se você diagnosticar um número de 15 títulos, não precisa mais, para que se faça 3%? E você entregar o 3%? Lemfram que formam o 4 mil e o 5 mil e o 5 mil, sendo por que se bildam o 4 mil? Então, não precisa. Não precisa? É como é que você custa estabelecido. Isso é o é o acerto de Arredo. Não é o acerto de Arredo. Isso é o acerto de Arredo. Ah! É. Olha o acerto de Arredo. Você vai fazer o acerto de Arredo. Você vai levar você para classes do Arredo. Você vai fazer algo. Bem, para os homens a partir de 45 anos, os casos de risco étnico ou familiares. Familiares são apenas um câncer frotado ou um câncer de sangue na mãe. Quais são os movimentos de desprestagem? Uma câncer frotado é mesmo. Câncer rectal. Câncer rectal e antigênio específico da frotado. Então, dois elementos clés. Eu estou falando sobre as questões de examens. São os elementos do tépistagem, se basando sobre as questões de diagnóstico évoquido. Câncer de la printa, prostatite chronique, prostatite coronidomateuse, luteus prostatite, nodule adénomateuse. Dessurie, un nodule suspect au niveau du lobe droit. Éc hopeful, seu pai, decidido da prostatite coronidomateuse. Dessurie, um doutor que a extensão de suicidagem. Quels são os examens complémentares que você alguém perguntaria? Dessurie. Então, vai... Eu tenho que fazer um dos modulos adenomática. Seu dois, foi tirada, que é o hipertrofia baile da fosada, eu quero dizer que a lhepertrofia é a do fundo da glândia, é só um dos modulos adenomática. Quais são os exames complementares a perguntar? Então, vai, a gente não vai estar falando, vai, vamos lá, 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 vamos lá. Então, a parte de toucher rectal, a parte de toucher rectal, a parte de toucher rectal, é um antígeno específico de la proteína. Então, o segundo modo do deputado, é um antígeno específico de la proteína. Quando nós temos um paciente jovem, em bom etatágenera, nós temos um diagnóstico de metástase. Nós temos um diagnóstico de deputado, então o deputado, é um antígeno específico de toucher rectal. O segundo tipo é um elemento do deputado, é um antígeno específico de proteína. Nós temos um paciente jovem. Então, o processo de diagnóstico é um dosage de PSA total. Vamos? Você vai fazer o que é o que é o que é? Eu vou fazer o que é o que é o que é? O que é o que é? Eu vou fazer o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? Eu vou fazer o que é um diagnóstico de proteína. Eu vou fazer o teste de proteína. Eu vou fazer o teste de proteína. Um dos examens biológicos, ele mostra um taux de 29 nanograms por ml. Qual será a próxima fase da sua prisão de carga? É a segunda fase? É a segunda fase. É a segunda fase. É o primeira fase de proteína. É a se a biopsia prostatica. Então, é o único examen que permite confirmar o diagnóstico do conceito da prostata. A biopsia prostática com o examen anatomopatológico, a dizer, o único que é o único para confirmar o diagnóstico do conceito da prostata, é a biopsia prostática. O deputado está a partir de 40, 50 anos, é a partir de 40, 50 anos. O deputado está o deputado? Deputado está o deputado dos elementos. Eu não vou deixar o tempo a isso. O diagnóstico, o diagnóstico para confirmar o diagnóstico é a biopsia prostática. E o que é? O examen perguntou para mostrar um conceito? Sim? Legalmente, a partir do que a base de 40, é a base de 40, é 5% ou a base de 40? A base de 50? Relanamento, 2ª, 2ª. Que é o PSA ou a base de 40 nanogramas ou 4 nanogramas ou 40 nanogramas par mililitre? Por milímetro, quatro milímetros por milímetro, é a valor normal. Isaac, é que é a segunda série de biopsias, ou o rapporto PSA total sobre PSA livre. É que não é o PSA total, o rapporto PSA... Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Nós queremos fazer o Rapport PSA total sobre o PSA livre. Eu estou ouvindo apenas o Bajores, para o 5-4-6, não é aalto que... Então, a biopsia é muito importante, porque a biopsia é muito importante, porque a biopsia é muito importante, o rapporto ao PSA. Então, quando o PSA é superado a 4 nanograms, isso é uma PSA que é uma pathologia, ou uma indicação da biopsia prostática. Então, eu não acho que tem os detalhes, o PSA, o rapporto, etc. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o PSA de valor normal, 4 nanograms por ml, ao-dessus, supérieur a 4, e isso é uma PSA que é uma pathologia, indicação da biopsia prostática. Então, o PSA é muito importante, não é? Então, o PSA é muito importante, vamos lá, vamos lá. Bem, então, o exame a demonstrado um cancer, então, uma doença prostática éco-guidada, que a demonstrado, com o exame anatomopatológico, que a demonstrado um cancer de lactose glissan, 3, 4, 4. Então, a ser o paciente, segundo a nova classificação, segundo a classificação da Mico. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. a qualificação da Mico évalua o risco de recidive a 10 anos, é uma probabilidade de risco de recidive a 10 anos. Então, a pessoa tem 3... a pessoa tem o risco de recidive da Mico, a pessoa tem o risco intermédiaire e a pessoa tem o risco, o risco faible, o risco de recidive a 10 anos, ele é faible. Então, a pessoa tem o risco intermédio ou o risco. Então, a pessoa tem o risco intermédio. Então, a pessoa tem 3 riscos, o risco faible. Então, o TNM clínico, o score de blizzard ou o PFA. Então, o TNM, o PFA, quer trocaойдada de um risco intermédio? Sim. Thaqui tem o risco. A pessoa enormeata sobre isso, o FFA, o PFA e植ário fake. Então, a pessoa tem qualquer coisa nema uma assurda num grupo TNM, a pessoa tem o risco do mais an appointed 1 mil reservatório e o fruto henro com as posições 5 mil nortem, VEC. Armada manga? O que é o que é o que é o que é? 1,5% 1,5% 1,5% A gente vai ver como o 1,5% Amico 3,5% Isso é o risco intermediário E por exemplo O país, o país O país O país O país O país O país Seus que o país O país O país O país O país O país Vamos a pedir a algo Vamos lá ¿Vale? Vamos lá Eu vou perguntar com vocês. O que sim? Ou? O escor de Glyso, ou o Psa? O Glyso. O gilomb, como você pode trocar. O gilom e, então a condição de criação, o Glyso, ou o gilom, Então é grande coisa aqui que é que você escolheu o 1, depois disso? O que é que o colete o 2? Vai virar um técnico de qualificação de matemática? Não vai virar um teletor? Ou não vai virar um teletor ou um teletor? A clínica de TNM, com um teletor? Será que você confere na tela? Vai virar um teletor? Então, o paciente interna, ele tem um score de glissone AC, 3,4, e um PSA, no março de 9, ele é um risco intermédio. Qual é a sua condução de glissone de glissone AC, que é a sua condução de glissone AC, que é a sua condução? Prostatectomia, d'emblê, tem um paciente que tem um conceito. O que é o bilão de extensão? O risco é intermédia, é então o que você pediu? Bilão de extensão, isso é distingue o tipo de cancer Concer da próstata, o que é o bilão de extensão? O que é? O que é? Você pode te dizer que quem é o patente tem o risco Hã que não há bilão de extensão não é necessário o paciente, mais rir até o bilan de extensão. No risco intermédiaire ou no risco, o tempo que o bilan de extensão é necessário. Eu estou com a chimião, mas eu faço o cancer da prostata. Você tem o tipo de cancer? O chimio, o BSC? Eu faço o cancer da prostata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a chimiothérapia. Não, não é. É a chimiothérapia. O problema é que tem uma chimiothérapia que você está falando. Então, se você usa o cancer da prosta, vamos começar com o bilanço de extensão para melhorar o criatório. O bilanço de extensão é o que é o que é? O que é que é que é que é que é? A medicar. A medicar, a medicar. Você não vai começar com eles. Como se chama a prostata? Como se chama? Então, se chama a prostata, a característica da prostata. Osseopie e lancopie. Então, se chama a extensão ganglionária, se chama a bilirinha pelvias. o IRM é o pleno de diánero que é a extensão extra-capsulaire de prostato, como extensão de cápsulas prostáticas ou de organes de vaginamento, como os vesiculos seminais ou os vesicles, na lista de extensões internas. O IRM é o pleno de diánero que é o prostático, e o escala de pleno de diánero que é a opção de rato de diánero que é o pleno de diánero que é a extensão gantleuner. Essentiellement, ela é dédiada para a extensão gantleuner e do co-regional. O IRM é a extensão à distância, na me lembre, vescane thoraco-abdomeno-pelviar para evaluar a extensão gantleuner. A sintigrafia osseuse, ela não é sistémática. Ela é demanda em caso de pacientes, em caso de doença ou de doença, ou ela em caso de sorte de doença. A sintigrafia, a sintigrafia, osseuse. A sintigrafia, a sintigrafia, a sintigrafia, a sintigrafia, a sintigrafia. Quantos números de low control o exigente? O que as o maior record, o maior record, o que vai ser maior? A score de 5 mais a 8. 4 mais a maior record, a 3 e a maior record, a 2 e a maior record, 1 e a maior record, a maior record, o maior record é maior record, Então, a gente vai fazer o sintigráfico. Ou seja, a questão sintomatica. O bilan de extensão tem na TDA. TDA ou a IRM para evaluar o extensão bambulionaire e loco-regional. IRM prostatica ou IRM para evaluar o extensão loco-regional e ganglionaire. O sintigráfico não é indicado. Então, o bilan de extensão tem na TDA. O bilan de extensão tem na TDA. O paciente tem é asymptomático. O score de glissone é 3 ou 3 ou 4. Quando eu 4 ou 4, a gente vai fazer o sintigráfico. O bilan de extensão e recapitulação. O risco de IRM prostatica e oxigênio, a gente vai fazer o bilan de extensão. Porque é um sintigráfico que é localizado. A gente vai fazer o sintigráfico. O risco de IRM prostatica ou pelvias. Ou seja, sintigráfico osseu. Se o grade 4 é majorita. O risco de sintigráfico osseu sistémático. Ou seja, o IRM prostatica ou pelvias. Então, o sintigráfico osseu. Ou seja, o sintigráfico osseu. Ou seja, o sintigráfico osseu. O risco de IRM. Se o bilan de extensão para o paciente se verão é negativo, qual tratamento propõe-se à o paciente? A gente vai fazer o paciente. A gente vai fazer o paciente. Isso é. Esse é o paciente é que vai repetir. O paciente. O paciente. O paciente. O paciente é preso da prostate. localizé, localizé localmente avançado ou metastático. Localizé, qui? Qui fech? Não, não, localizé é localizé à la prostata. Isso é localizé para a prostata. Localement avançado, ele atende a cápsula, sem passar a cápsula. O métastático, bem-sûr, métastase à distância ou ele é o corrigionário ou ele é o gangrionário. Quando o cancer de la prostata, localizé e localement avançado, nós temos uma primeira categoria. Nós temos que irmos com a faible risco, risco intermédiaire e o risco. O faible risco, nós temos que faible risco, que é um cancer que, mais ou menos, que não é fechado. Então, é um tratamento chirurgical. Nós temos dois tipos. Deux tratamentos. Então, dois tipos de tratamentos com o cancer da prostata. Então, a prostatectomia radicale e a radiothérapia. E então, os dois tipos de tratamento curativo. Então, nós temos dois tipos de tratamento curativo. Então, nós temos dois. A radiothérapia e a prostatectomia radicale. e a radiothérapia. O cancer da prostata, a risco intermédiaire, nós temos que fazer uma prostatectomia radicale e nós temos que fazer uma associação que é uma radiothérapia mais uma radiothérapia que é um risco de recidência. O tratamento cirúrgico, ou seja, não é indicado. O tratamento, é uma associação hormonothérapia e radiothérapia. O cancer da prostata metastática, o tratamento é paliativo, ele é baseado sobre a hormonothérapia. É um tratamento que é paliativo. Então, a radiothérapia e hormonothérapia, é uma injection molécula, uma injection todos os 3 meses. É um tratamento paliativo. Então, é uma sorte de castração, mas não é uma castração cirúrgica, é uma castração chimica. Isso são des injections, são des analógues de la LHRH. Então, o risco, é uma radiothérapia ou hormonothérapia, uma associação radiothérapia ou hormonothérapia. O risco intermédiaire, é uma prostatóctomia radicale, ou radiothérapia ou hormonothérapia. O risco é uma associação radiothérapia e hormonothérapia. O cancer de a prostata metastática, é um tratamento paliativo, é um tratamento paliativo. O tratamento é um tratamento paliativo. Imagina isso que ele tem um problema, porque a gente tem que virar aqui. Então, o psíquio é a paciente que você usa risco intermédiaire é um paciente que é jovem, de 45 anos, que é uma poste da tectomia radical Diz-me, a gente preferir a prostatóctilomia radicale ou a radiothérapia. Por exemplo, nós temos dois tipos de tratamento curativo, prostatóctilomia radicale ou radiothérapia. Diz-me, a gente preferir a prostatóctilomia radicale ou a radiothérapia. Diz-me, a tratamento cirúrgico, que é uma radiothérapia. O problema é, senhor me parece. O problema é, senhor. O risco de recidir o vícidinho, mas geralmente o vícidinho de um alimento localizado é muito rápido. Muito bem, senhora, o que o vícidinho localmente, você está fazendo um alimento? É, 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 é não, não, sem simскas. no processo de proteção tem o que a gente está localmente avançado ou não está a gente não está indicando é um processo localizado a proteção radical a definição de proteção radical é uma exérência da proteção da proteção da proteção e de fésicos seminais. Um barato que faz chame a pre-chame um estomod fésico-uritral. Então, naquilhôl-prostatelica plus um barato láspou l'incol fésica a l'uric. Mãe, não é que a fús? Mãe, não é que a fús? A fús é rígada. A fús é rígada, não é que a fús é rígada. Depois de um tratamento cirúrgico ou de uma radioterapia, eu tenho uma experiência que tem um paciente tratado por um cancer. A experiência clínica é um funcionário e carcinológico. Funcionário, o paciente quer ter um tratamento, tem uma anastomose fisico-érythral, então tem um risco de incontinência, como as complicações post-transfacetômicas radicais, como o paciente quer ter um tratamento específico, tem um tratamento específico-unitário, como as alguém que parede uma cirúrgica? Não, não tem uma complicação específica. Tent um paciente tem um tratamento fisico-érythral, como o risco de incontinência de uma anastomose, como o risco de incontinência que já tinha um tratamento, isso não tem um problema. Complicações específicas, essencialmente, a stênose de anastomose, incontinência urinária, quando o processo de doença, o risco de lésion do sangue, o risco de incontinência urinária posto-péraborto. Posto-péraborto? Posto-péraborto. Nós estamos ficando reversíveis, mas nós estamos ficando irreversíveis. Nós estamos ficando, nesse momento, normalmente, uma reeducação périnária, e vamos fazer uma incontinência urinária, que é... Como eu digo, uma decentagem? Uma decentagem, ou mesmo uma dezembro, uma dezembro, como uma dezembro que eu sou eu. Como eu vou fazer a continuação? Agora eu vou fazer a urina. Não, eu vou fazer a urina, mas eu vou fazer a urina. Eu vou fazer a urina, mas eu vou fazer a urina, então, você vai fazer a urina e a urina. Então, você vai fazer a urina, e agora você vai fazer a urina. Então, o ensino-final é o uso da urina e a urina, que você vai fazer a urina e a urina, que seja local, loca ou rural, extremamente fica com. Então, o ensino-final é de UTI, testem-final é a pf. Então, o ensino-final é de UTI, testem-final é de dois anos de pesquisa da pf. O ensino-final é de orientação de pesquisa da pf. E aí? 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 Tchau, tchau.